Minha nossa, me dá-me força pra fazer esse cabelo Eu estou sem coragem, estou no desespero Olha lá! Olha! Ai, credo, vou nem mostrar Ai, misericórdia Não, mas meu desespero maior é esse aqui, ó Eu tenho que fazer tudo isso aqui Né, Giovana? Quer ficar assim não, Giovana? Natural? Um pouquinho natural? Cabelo natural? Faz uma definição? Faz uma definição com creme? Com escala? Você não quer? Ai, o que é isso, gente? O que? Melhor ficar definindo Ah, vai A pior parte já acabou, que é fazer os coquinhos E agora dá uma descansada pra começar a colocar o cabelo, né, Giovana? Nossa, que canseira Minha nossa, mostra um fio Estão aí, estão aí, estão aí E no final eu falo quantos que eu usei No cabelo da Giovana e no cabelo da Bruna De pacote de cabelo Dez e meia da noite, louquinha pra dormir E tenho que terminar o cabelo da Giovana Mas ainda bem que tá 80% já terminado Falta só um restinho Vou terminar e vou Vou deitar E essa noite, essa Essa manhã Eu acordei cedo Porque eu tive que levar o Erickson no médico Por causa do negócio dele Eu tô com a mão aqui que tô segurando o cabelo Não é, Berg? E aí o negócio dele Que tá no olho ali, né Estourou Um... Tipo uma bola, sei lá, que ele tinha lá Sei lá que trem era aquilo Aí estourou Enchou Virou 70, sabe? Aí ele me acordou cedo Falou, vamos comigo lá no UPA Tá, tá, tá Falei, falei Aí eu meio dormindo Falei, fazer o que no UPA? Aí ele, ai, me levar lá E mostrou Falei, vixe, gente Aí, então como acordei cedo Eu tô morrendo de sono E aí eu terminei com o cabelo da Giovana Terminei assim, 80% Falta restinho, falta bem pouquinho Pouca coisa mesmo E agora eu terminar A Esther tá causando terror ali Com a lâmpada do pai dela Ele já ficou brava Com a lanterna E aí Vou terminar Vou mostrar pra vocês aqui Como ficou E eu vou falar o tanto Que eu gastei Tá? Eu me surpreendi Com o tanto que eu gastei Aí Tem que pausar Que começa a Giovana Gritar de um lado E reclamar do outro Aí Eu não sei nem o que eu tava falando Gente Então Ah, tá Aí eu vou Vou vir falar aqui Depois do tanto que eu gastei No cabelo da Bruna E no cabelo da Giovana Porque antes Eu tinha colocado só no cabelo da Bruna Que foi dos 15 anos E tal, tal Esse tipo de cabelo Aí Eu comprei agora Pensando nas duas Pra colocar nas duas Né? Pra ficar certinho Nas duas Porque Eu coloquei O que sobrou da Bruna Da outra colocada Eu coloquei na Giovana Não ficou bom Porque faltou, né? E agora Eu comprei um pacote Um pouquinho maior Pra colocar nas duas E eu acho que vai dar certo Pelo menos na Giovana deu, né? Eu dividi o pacote No meio certinho A mesma quantidade Pra uma e pra outra E a quantidade Da Giovana Deu certíssimo Assim, falta terminar o restinho Mas já dá pra ver Que deu certo E a Giovana tem muito Mais cabelo que a Bruna Muito Giovana tem mais cabelo Que a Bruna Mais cabelo que eu A Giovana É demais Nunca vi Então se deu certo nela Vixe, na Bruna Batata Mas aí Agora no final Eu vou mostrar como ficou aqui Eu vou mostrar o final, né? Vou esperar acabar E vou mostrar E aí eu vou Aí eu falo O tanto que eu gastei Porque se tiver alguma mãe Assistindo e tal E quiser colocar Ou alguém quiser colocar Pra ter uma noção, né? Pra ter uma noção Eu vou falar da minha experiência Colocando Nas meninas e tal Eu vou falar da minha experiência O tanto que eu gastei Nas meninas Tá? Aí já eu mostro E aí eu falo pra vocês Gente, no outro dia Já não terminei Antes de gravar Porque não deu tempo Terminei tarde Pra ver a Giovana Tarde assim Às 11 horas da noite Pra mim já é tarde Que eu durmo Esse horário mesmo E eu fui dormir Tava cansada Não terminei Eu vou pegar ela na escola Agora vou buscar ela na escola E aí eu vou mostrar Como ficou pra vocês O cabelo dela E vou falar O tanto que eu gastei Né, externo? Você vai buscar a Giovana? Sim Esse é o cabelo dela Eita Vamos lá buscar a Giovana É uma externo? Hã? Você é uma externo? Não Eu quero trazer então Nossa Esse ficou o cabelo da Giovana Agora que eu tô vindo mostrar aqui Ó Gente, esse trem não embola A primeira vez que eu vou aqui Fiquei morrendo de medo de embolar e tal Essa é a parte que me incomoda aqui, ó Eu acho que eu devia fechar Mas é só a maneira que põe, né? Como colocou ontem Ainda ele tá meio Vira de frente Essa Eu gosto que elas usam assim Mas tem que ficar brigando Pra elas brigarem Pra elas usarem Gosto que elas jogam pelo menos Alguns Alguns fiozinhos Tá doendo ainda? Alguns fiozinhos assim De lado Mas ele tá Como fez agora Ele fica meio Então esse foi o cabelo da Giovana Gente, eu gostei Agora vou fazer na Bruna Fica parada pra mostrar seu cabelo Agora a jornada é na Bruna Mas assim ficou na Giovana Pra passar o nível dela Natal, no novo Tudo No estilo, né? Gente, então Eu usei esse cabelo aqui, ó Eu comprei esse cabelo aqui Vocês tão refletindo, ó Ele é o... É o cabelo Nina mesmo, né? Pra quem conhece É o cabelo Nina E ele é o seis vezes, ó Ele é o seis vezes Da outra vez que eu coloquei na Bruna Pro aniversário dela Eu comprei o cinco Cinco em um Cinco vezes Cinco em um Aí eu percebi o quê? Eu coloquei no cabelo da Bruna Eu não sabia Porque eu nunca tinha colocado Eu coloquei no cabelo da Bruna Sobrou um tanto Sobrou dois gominhos de cabelo Sobrou dois gominhos Aí eu coloquei no cabelo da Giovana Mas se tivesse mais um Daria certo Eu coloquei no cabelo da Giovana Mas ficou faltando Né? Dessa vez eu falei Ah, já que tem esse pacote Seis em um Eu vou arriscar Comprar esse pacote Seis em um Vou colocar três gomos No cabelo da Bruna Três gomos no cabelo da Giovana Coloquei três gomos no cabelo da Giovana Deu super certo Ficou bonito Igual vocês viram ali no vídeo Ainda sobrou um cachinho Que tá aqui em cima Aqui, ó Ele desceu Esse cachinho Que tá aqui É que sobrou No cabelo da Giovana Então Como a Giovana Tem muito mais cabelo Que a Bruna No cabelo da Bruna Automaticamente vai dar certo Também Eu sei que vai dar certo Tá? Então Na minha experiência Das duas meninas Das duas meninas Minha Bruna e Giovana Esse pacote Seis em um Aqui, ó Esse pacote Seis em um Fez duas cabeças Tá? Ele fez duas cabeças É... Igual eu falei A Giovana tem muito cabelo A Giovana tem muito cabelo A Bruna tem menos O cabelo da Bruna É mais fino E menos E os gominhos Que eu falo É esses aqui, ó Esses aqui Pra quem nunca colocou E quer colocar Eles vendem separado também Acho que é 16 18 reais Separado Cada pacote Então a pessoa compra Três pacotes Ou se ela quer fazer Em conjunto com alguém Compra esse pacotão Da duas cabeças Tá? O gominho que eu falo É esse daqui, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó Ó Aqui tem um Tá vendo? Um gominho Um gominho Que vem um monte de cacho Cada cacho desse Você tira mais três Tá? Ele sai bem facinho Não embola nada Cada cacho desse Sai mais três Esses cachos aqui Tem um solto aqui Que sobrou da Giovana Aquele gomo Vem cheio de cacho Assim, né? E cada cacho desse Sai mais três Tá? Então, resumindo Vem seis gominho desse Nesse que eu comprei Vem seis Aí eu vou Eu coloquei três Três desse No cabelo da Bruna Três desse No cabelo da Giovana Deu duas cabeças Esse de seis Deu duas cabeças, tá? Aí a pessoa Aí vem de gominho assim Separado Pelo que eu tava vendo Vem de gominho assim Separado Aí a pessoa Quer colocar Eu acho que três Dependendo tanto do cabelo Que eu não sei Baseando no meu Assim, ó Que é tudo cabelo curtinho Meu, da Bruna Aqui tem mais cabelo É a Giovana Baseando o cabelo assim Meio curto Três gominho dá Três gominho desse Dá, tá gente? E foi isso É, agora eu vou Eu vou Ver se eu pego o cabelo Da Bruna hoje Pra Terminar amanhã Ou pego amanhã Não sei Porque foi muito cansativo Um monte da Giovana, né? E é isso daí É isso daí, gente É a hora que eu fiz A da Bruna Vem mostrar aqui de novo Como ficou da Bruna E tal Aí vocês vão acompanhando O vídeo aqui no canal A hora que eu for postando Vocês vão acompanhando aqui Tá? E comenta aqui Comenta aqui Se vocês já usaram Esse tipo de cabelo Se vocês tem vontade de usar Ou se fica Se usa só a trança O jumbo Que elas saíram do jumbo E agora entraram nesse Dizem que não quer voltar mais Com as tranças Não sei se elas vão voltar Se elas vão ficar só nesses aqui agora Não sei como vai ser Fala aí o tipo de trança Que vocês já usaram Como é que foi Pra gente saber Como é que O que que tá acontecendo Tá? Obrigada por ter assistido até aqui O vídeo do cabelo da Giovana e tal E até o próximo vídeo Tchau